Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos dar uma continuidade da aula passada. Lembrem lá que na aula passada nós estudamos as características da Lua. Na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouquinho alguns conceitos sobre a Lua. O que eu tenho que lembrar de importante da aula passada para que eu possa entender o conteúdo de hoje? Vamos lá. A Lua é o único satélite natural da Terra, só tem ela orbitando o planeta Terra. Ela tem uma gravidade menor que a Terra, por isso que ela não tem força suficiente para interferir nos corpos sólidos, mas ela tem força suficiente para interferir nos corpos líquidos, mares e oceanos. Você tem a maré baixa e a maré alta. Tudo isso é influência da Lua e do Sol. A Lua tem uma gravidade pequena em relação à Terra, um sexto da gravidade da Terra mais ou menos. Ela tem uma atmosfera muito fina, tanto que alguns dizem que ela não tem atmosfera, porque essa atmosfera é tão tênue que ela acaba sendo desprezada. A Lua, segundo a teoria mais aceita pela ciência, ela é formada, ela foi formada através de uma colisão da Terra com outro corpo celeste, mais ou menos do tamanho de Marte, que aí deu origem a destroços que depois se uniram e formaram a Lua. Então a Lua, segundo essa teoria, ela é uma parte da Terra. O que eu mais tenho que lembrar para poder entender essa aula de hoje? A Lua, ela também faz, ela realiza os movimentos de rotação e translação. Então ela gira em torno do seu próprio eixo, o movimento de rotação, e ela também realiza o movimento de translação. Ela orbita em torno da Terra. Então é importante que vocês tenham esses conceitos em mente, para que a gente possa dar seguimento à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar quais são os movimentos cíclicos da Terra, da Lua, e qual é a influência desses movimentos no nosso dia a dia, no nosso calendário, no nosso ritmo cicardiano, no nosso dia a dia de uma forma geral. Então vamos começar. Movimentos da Terra. Vamos começar aqui pelos movimentos cíclicos que a Terra realiza. O planeta Terra realiza um complexo movimento que pode ser dividido em dois componentes, rotação e translação, tá? Eu até já comentei com vocês. A rotação, ela é o movimento que o planeta Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá? E observem que a Terra, gente, ela é uma esfera inclinada, tá? Então, ela realiza o seu movimento de rotação em um eixo inclinado. Isso vai ter uma relação direta com as estações do ano, que é um tema da próxima aula, tá? Mas, lembre-se, a Terra, ela é uma esfera inclinada, tá? Ela tem esse eixo de inclinação na sua rotação, tá bom? Então vejam ali na imagem, ó. Mostra qual é esse eixo, tá? Ele corta de um polo a outro, tá? E a Terra realiza esse movimento de rotação nesse eixo inclinado, tá bom? Essa rotação dura 24 horas, tá? Exatamente a duração, né, do dia. Então, a rotação, ela é responsável pela sucessão dos dias e das noites, tá? Um movimento muito importante. A translação, né? A translação é o movimento que a planeta Terra realiza em torno do Sol, tá? Esse movimento, ele é o responsável pela sucessão das estações do ano, tá bom? Outro ponto importante é observar que a Terra, ela é uma esfera, né? A Terra é uma esfera. Então, a maneira com que os raios solares atingem diferentes partes dessa esfera são diferentes, tá? Ali próximo da linha do Equador, conforme vocês podem observar na imagem, tá? Ali próximo da linha do Equador, os raios, eles atingem a Terra num plano vertical, tá? E subindo ali em direção aos polos, esses raios solares já atingem num plano oblíquo, tá? Professor, não entendi nada. O que é que isso quer dizer, tá? Ali perto da linha do Equador, os raios solares atingem a Terra num plano vertical. Então, eles atingem como se fossem retos, tá? Nesse sentido aqui, tá? Quando ele atinge a superfície nessa forma vertical, ele atinge com mais força. Então, por isso que a região ali da linha do Equador, né? Os países que estão ali, ele tem um clima mais quente, um clima mais tropical. Porque os raios solares incidem numa forma vertical, tá? Já próximo dos polos, esses raios solares, eles atingem numa forma oblíqua, tá? O que é oblíquo? É uma palavra chique pra falar que é inclinado. Então, os raios solares atingem a superfície de uma forma inclinada, tá? Isso faz com que as temperaturas nesses locais não sejam tão altas. Por isso que quanto mais próximo dos polos, mais frio, mais temperado é o clima daqueles países, tá? Porque os raios solares atingem a superfície de forma oblíqua, de forma inclinada. Enquanto nos trópicos, eles atingem de forma vertical, tá? Com mais força. Isso vai influenciar diretamente aí no clima de cada país, tá bom? Vamos lá. Quais são as influências dos movimentos da Terra, né? A influência da rotação e da translação. O movimento de rotação, ele é responsável pela sucessão dos dias e das noites, como eu falei pra vocês, né? Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, tá? Então, o que ocasiona essa sucessão entre dia e noite, um período iluminado e um período escuro, é o movimento de rotação. Lembra que a Terra, ela faz a rotação num plano inclinado, tá bom? Um observador fixo na Terra tem a impressão de que o Sol muda de posição ao longo do dia. Esse é o chamado movimento aparente do Sol, tá? Então, é comum que as pessoas digam, né? Ah, o Sol, ele está caminhando ao longo do dia no céu, mas, na verdade, quem está em movimento é a Terra, tá? O Sol está parado. Quem está em movimento é a Terra. Por isso que você tem aí, né, essa visão do movimento aparente do Sol. É aparente porque, na verdade, quem está se movimentando somos nós, né? O planeta Terra, o Sol está parado, tá? A sucessão das estações do ano é resultado do movimento de translação da Terra, né? E da inclinação do seu eixo de rotação, tá? Então, o que faz, né, o que ocasiona essa sucessão de estações do ano é o movimento de translação, tá? Junto com o eixo de inclinação da Terra. Se a Terra não fosse inclinada, nós não teríamos estações do ano, tá? Nós teríamos sempre o mesmo padrão climático. Mas, como a Terra é inclinada, né, conforme ela faz o seu movimento de translação, um hemisfério, ele recebe mais energia do que o outro, né? E aí ele vai ter um padrão climático diferente do outro, tá? Então, se não fosse esse eixo de inclinação, nós não teríamos inverno, verão, primavera e nem outono, tá bom? Movimentos da Lua, tá? Quais são os movimentos da Lua? Já falei pra vocês. A Lua também realiza rotação e translação, tá? Uma característica interessante é que tanto a rotação, né, em que ela gira sobre o seu próprio eixo, quanto a translação em que ela gira, né, ao redor da Terra, tem a mesma duração, 27 dias. Isso é algo interessante. Geralmente, rotação e translação têm períodos diferentes. Mas, no caso da Lua, como eles têm o mesmo período, 27 dias, isso faz com que nós sempre estejamos enxergando a mesma face da Lua, tá? A mesma face da Lua, né, sempre vai estar ali direcionada pra nós, tá? Esse movimento de translação, ele também é responsável pela passagem das fases da Lua. A gente sabe que a Lua passa por diferentes fases, né? Essas fases vão mudando à medida que ela vai fazendo o seu movimento de translação. Então, observe ali na imagem que, por exemplo, Lua cheia. Quando é que a Lua está em Lua cheia? É quando ela está com a sua face visível virada pro Sol. Então, a gente enxerga, né, como se fosse uma esfera perfeita no céu. Por isso que a gente fala que é Lua cheia. Porque ela tá virada com a sua face visível pro Sol. A Lua nova, que é o contrário, que é quando nós não enxergamos, né, praticamente a Lua, é porque a sua face visível tá virada, né, tá de costa pro Sol. Então, a gente só enxerga o escuro, tá? Então, à medida que ela vai fazendo o seu movimento de translação, ela vai mudando as suas fases. É claro que a gente não tem só quatro fases, né? Vejam ali no slide que a gente tem várias fases, né? Nova, cheia, minguante, crescente, mas as quatro principais são essas, né? Cheia, minguante, nova e crescente. É um ciclo, tá? Como a translação da Lua dura mais ou menos 28 dias, cada fase tem, em média, 7 dias. Tanto que esse ciclo da Lua já foi muito usado pra medir o tempo, né? As civilizações mais antigas sabiam que cada fase da Lua dura 7 dias. Então, quando a Lua completava um ciclo, né, completo, eles sabiam que já tinham se passado, né, 28 dias. Então, esse ciclo da Lua foi muito importante, né, como uma forma de calendário lá nas civilizações mais antigas, tá bom? Então, observem que é bem simples, tá? A face que a gente enxerga da Lua é sempre a mesma, tá? Então, à medida que ela vai fazendo o seu movimento de translação, né, nós vamos enxergando diferentes formas. Às vezes, uma esfera completa, às vezes, né, a minguante, que é como se fosse metade, né, da Lua. E quando ela não aparece nada no cérebro, que a gente está em Lua nova, tá? Vamos dar seguimento. Qual é a influência, né, dessa passagem das fases da Lua no nosso dia a dia? Como eu falei pra vocês, é, essa passagem de fases da Lua, ela já foi muito usada como uma forma de marcar o tempo, tá? Lá no passado, né, as civilizações mais antigas, elas sempre estavam procurando, né, meios pra medir o tempo. Então, algumas usavam o Sol, outras usavam, né, a própria marcação de dias e noites, e algumas civilizações começaram a usar o ciclo da Lua. Elas observaram que cada fase tinha um período de tempo determinado. Então, quando aquela Lua completava o seu ciclo total, se passavam tantos dias, tá bom? Então, olhem lá, durante muito tempo, os homens buscaram formas para estabelecer a passagem do tempo, né? O ciclo da Lua foi uma dessas formas, tá? O calendário, né, que essas civilizações queriam ter um calendário, ele era importante para várias atividades humanas, como agricultura, caça, ciclos de imigração e festividades religiosas. Então, ter um calendário te ajudava a saber quando era o período para plantar, para colher, qual era o melhor período para caçar, qual era o período para as festividades religiosas. Então, essa marcação do tempo era muito importante para as civilizações antigas, e elas usavam muito o ciclo da Lua, tá bom? Então, bora lá para o nosso exercitando, tá? Só para a gente rever alguns conceitos aqui, durante a aula, os principais conceitos, tá bom? São três questões bem simples, tá? A primeira, que movimento da Terra está relacionado à ocorrência dos dias e das noites? Bem fácil. Por que, mesmo nos meses de verão, as regiões polares têm baixas temperaturas? Também falei para vocês. 3. Em uma aula sobre gravitação, o professor de ciências resolveu escrever um poema e mostrá-lo a seus alunos. O poema A Lua está em um eterno balé em torno da Terra. Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra. Ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Os dois últimos versos desse poema referem-se respectivamente a quais fases da Lua, tá? Então, qual é a fase da Lua em que ela está entre o Sol e a Terra? E qual é a fase da Lua em que a Terra está entre o Sol e a Lua? Tentem resolver aí, tá? Bora lá para o nosso gabarito. Questão 1. Que movimento da Terra está relacionado à ocorrência dos dias e das noites? Bem fácil, gente. O movimento que ocasiona a sucessão entre dias e noites é o movimento de rotação. A Terra faz a rotação e aí uma face dela fica virada para o Sol, dia, e uma face não é iluminada pelo Sol, noite. Então, rotação. Bem simples, tá? Questão 2. Por que mesmo nos meses de verão as regiões polares têm baixas temperaturas? Lembra que eu falei para vocês que os raios solares atingem de forma diferente os hemisférios do planeta? Porque o planeta é uma esfera. Então, em algumas regiões ele atinge de uma forma vertical e aí ele chega mais energia nesses locais, tá? Outros lugares, como os polos, que é o que a questão pergunta, esses raios solares chegam em uma forma inclinada, em uma forma oblíqua. Então, mesmo no verão, como esses raios chegam na forma inclinada, esses locais não têm altas temperaturas, né? Porque os raios solares não incidem diretamente sobre a superfície. Eles atingem um plano, eles chegam num plano inclinado, tá? Isso vai afetar diretamente a que temperatura aquela região vai chegar, tá? Questão 3. O professor deu um poema, né? E nos dois últimos versos, ele caracterizou fases da Lua. E aí ele pergunta, qual é a fase da Lua em que ela está entre o Sol e a Terra? E qual é a fase da Lua em que a Terra está entre o Sol e a Lua? Tendo aquele esqueminha ali no slide, na cabeça de vocês, é fácil observar. Qual é a fase da Lua em que ela está entre a Terra e o Sol? É a Lua nova em que a gente não vê praticamente a Lua no céu, porque a sua fase visível está virada para o Sol. E aí só nos resta observar a fase escura dela, né? A face, desculpa. Qual é a fase da Lua em que ela está, em que a Terra está entre o Sol e a Lua? É a Lua cheia. Então vejam que a face visível da Lua está virada para o Sol. Por isso que nós conseguimos ver como se fosse uma esfera completa no céu, tá? Então, ter noção desse ciclo é muito importante para que a gente possa resolver as questões, tá? A gente fica com a aula de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido aí os principais conceitos, quais são as influências dos movimentos cíclicos que a Terra e a Lua praticam, tá? Se vocês quiserem assistir essa aula novamente, é só ir lá na plataforma Eduque, tá? Tanto essa aula quanto as anteriores estão lá para que vocês possam assistir quantas vezes forem necessário, tá bom? Agradeço pelo tempo, bons estudos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho